Colocando o Brasil à frente no placar nesse segundo sete. E a Azul ficou lamentando ali, né, que a bola passou por entre os braços. Bola pingadinha, pegou a Sheila. Carol levanta, veio decolando, veio voando, a Jaqueline virou mais uma. Que início de segundo sete dela. Jaqueline Carvalho chamou pra ela o jogo, pediu a bola, gritou pra Carol, deu pra ouvir pela saída, ou seja, pelo lado direito da quadra, e aí a Carol viu, largou pra ela, e ela fez esse perfeito ataque do fundo da rede. A Jaqueline, se destacando nesse comecinho de segundo sete, bom pro Brasil, que faz 4x1. Brasil tentando empatar o jogo, tá 1x0 pra China. Linda combinação. Número sete, Azul. Linda combinação da Feng, ela puxou uma bola rápida pela frente, travando o bloqueio de meio do Brasil, olha só. Fica parada ali a Fabiana, e aí a outra atacante faz uma rápida pra saída de rede, só com a Sassá, que se dá bem, atacando pra diagonal cor. Erro de posição no Brasil. A levantadora tá no fundo de quadro, ou seja, tá aí a Carol no fundo de quadro, ela só pode ultrapassar a jogadora que tá do lado dela, que está na rede, na frente, depois que a adversária sacada, passou antes, ponto de graça pra China. Que pena, né, distração do Brasil aí, dando um pouco de graça pra China, mas não tem problema. Jogando, o Brasil chega lá, vai ao quinto ponto, dois, de vantagem pra China. Quinto ponto, o quinto de ataque do Brasil, só botou, botou todas as bolas no chão, no seu ataque, não fez nenhum ponto de bloqueio, nem de saque, e nem erro do adversário até agora, nesse segundo sete. Ponto da Sassá, você viu lá na repetição, no levantamento de costas da Carol. E agora, decolou, e a bola foi boa! As chinesas já estavam comemorando, o fiscal tava ali, baixou a bandeira, deu bola boa, sexto ponto do Brasil. Estranho, porque essa bola saiu muito alta, depois que ela bateu na bola, a China já tava, realmente saiu fora, mas o bandeirinha japonês marcou pro Brasil. Aí a Sassá de novo, agora com mais cautela, botou a bola na quadra aí, o contra-ataque foi iluminante da China. Sem se abalar com o ponto lá, talvez o bandeirinha tenha se confundido ali. E agora o ponto de saque da China, pra deixar tudo igual, sete pro Brasil, sete pra China. O Brasil começou também abrindo três pontos de vantagem, quatro a um, e com dois erros bobos, né? Aquele de rotação, e agora esse aí de golpe de vista da Fabi, a bola boa, sete a sete. Pra buscar ali a Sassá, o levantamento de manchete da Carol pra Jaqueline! Encheu a mão a Jaqueline! O momento da Jaqueline, é o legal é mandar a bola pra ela. Tá aí, ó, Jaqueline Carvalho, 21 anos, 1 metro 86, 70 quilos. Jaqueline passou por um longo período de recuperação, né? Cirurgia no joelho, e voltou com tudo, ó, Jaqueline. Essa jovem, essa revelação aí do voleibol brasileiro, cada vez mais se afirmando aí na equipe brasileira. Saque da Sheila. Conseguiu pegar ali a líbero da seleção chinesa, o ataque saiu sem muita força, a Jaqueline pegou, vai pro ataque, vai pro ataque! Bola deu uma amortecida no bloqueio, levantamento de manchete da Feng, ali ataca! Pegou bem a Sassá, Carol levanta, chamando a Sheila! No corredor, bola boa! O Brasil fez todo o trabalho corretamente, o ataque chinês estava afastado da rede, o Brasil não bloqueou, abriu e adiantou, antecipou a sua defesa. A bola na mão da Carol, e esse ótimo contra-ataque pela sede de rede. Que bola da Sheila! Andando no corredor, a bola certinha ali, rente a linha. Ela no saque agora, com dificuldades a Feng levantou, a bola vem de graça pro Brasil, Sassá com a Carol, pelo meio, Valesquinha! Como pegou essa bola líbero chinês, hein? Vem a bola de novo pro Brasil, repete a jogada com a Valesquinha, mais uma vez não saiu legal o ataque. Contra-ataque com a Zang, atacou pra fora! Nono ponto, décimo ponto do Brasil. Abre três de vantagem, volta a ter essa vantagem nesse segundo sete, Marcos Vinicius. O Brasil quase perdeu esse ponto, por querer reclamar do hábito que ele não marcou. Realmente apareceu condução duas vezes ali do lado chinês, mas o juiz não apitou, a bola tá em jogo. Tem que estar ligado, em vez de estar querendo conversar com o hábito, tá lá o Zé Roberto reclamando. Mas não marcou, não marcou, continuação, o Brasil acabou sendo auxiliado pelo erro de ataque chinês. Aí vai a Sheila! Forçou demais agora no fundo da quadra lá, a bola acabou saindo, o saque da Sheila. A Sheila chegou ali, falou, deu uma orientada na equipe brasileira, tá encostada no placar de novo a seleção chinesa. Olha só que dificuldade pra Carol, né? A bola vem de graça pra China. Levantamento! Na bola de China ali, a bola ficou com o Brasil, vamos ver a largadinha da Sheila, deixou na rede, a bola não passou. Dez a dez! Quarto erro brasileiro, a China fez mais quatro pontos no seu ataque, dois pontos de saque, um erro de passe brasileiro e um direto no chão. Vai pro saque, viagem a China. Pegou a Sassá, Carol levanta, agora o jogo certinho, e a Sheila encheu a mão, agora passou. Depois de dois erros ali da Sheila, né? Agora foi legal, conseguiu virar pro time brasileiro, décimo primeiro ponto. Mais uma vez ela apareceu pelo meio do fundo, olha só a combinação brasileira, a bola, uma finta pra saída de rede, o bloqueio chinês não caiu, então ela acabou tocando nas duas bloqueadoras e caindo do lado chinês. E olha aqui a largadinha, perfeito agora dali, com ótima visão de jogo, cobrindo o bloqueio brasileiro. E não dando muita possibilidade aí de cobertura, né? O saque brasileiro continua fraco ainda, o passe de chinês o tempo inteiro na mão da Feng, o Brasil precisa melhorar um pouquinho mais a pressão do seu saque em cima da recepção chinesa. Uma pancada da Sassá, ela jogou direto pra fora.